E aí, olha quem tá por aqui, saiu um vídeo novo no canal do meu amigo Eduardo Inácio, hein? Rapaz, tá muito massa o vídeo, velho. Você acompanhava lá, hein? Olha ele aí, ó. Um jovem sonhador que assim como eu sonhou um dia na vida. Eu só sei caminhoneiro, mas... Qualquer jovem sonha. E o sonho dele é ser caminhoneiro e tá começando a se realizar hoje. E aí, meu patrão? Poeta dos caminhoneiros. Diz que ele dormiu de noite, não. Falando pra eles com a noite toda em acordar. Ele falou, corre comigo, meu patrão. Que eu vou realizar seus sonhos. Primeiramente a habitação que conseguiu. Quando tudo tá começando aqui agora. Vem de cera. Vem de cera amanhã, homem na boca, homem. Não tá entendendo. Cera amanhã. Pode entrar que a casa é sua. Vem de Deus a dar certo. Começando em pé. E agora? Começando aqui agora. E muitos vêm por aí. A partir de agora é só glória. Vamos embora. Alô, meu povo! E o mundo iria chegar lá aqui e dizer que já veio nesse Brasil. Norte e sul e leste. Conheceram as maravilhas. Que eles todos o brasileiro conhecem a estrada que leva o meu coração e faz o altar. O que eu sou, poeta, lá de Itália. Quando eu comecei a tentar me derrubar, me deram chute até volta a pé. Quando eu levantei, matei a poeta. Estou de pé. Não me acessa, não falta dinheiro. Estou vendo a minha chama, poeta. Chama! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí sempre fui desenrolado, tem NRA e tal, escrevi uns poemas, comecei a gravar, ó, meu povo! E aí começou a rodar nas páginas no poema, a galera divulgando, tal, pá, coisa arada. Aí teve um cara que comentou meio assim, que é o poeta dos caminhoneiros, falei, e apoia? Tem aqueles que gostam, tem quem não gostam, mas tem Jesus que é Jesus. O povo mais perfeito que já pisou na terra, o povo mais perfeito que já pisou na terra, quanto mais nós pecadores, tá bom? E aí, olha o poeta aí, olha o poeta. O poeta! O poeta tá lento, tá sacado. Valeu o carro. Valeu o carro. Valeu o carro. Olha o que é isso aí. Semana, semana que vem eu vou deixar ele no melhor chofé qualificado da 242. Só pé para o carro da 242 aí, ó. Tamo juntos. Um abraço aí, povo. Então é isso aí, a galera que se espelha no poeta. O poeta é um simples, é um ciclo jovem, né? Esse negócio de fama, nunca me iludir com fama, nunca me iludir com mídia. É bom, é, fazer uma propaganda, ganhar um trocado, quem é que não gosta de ganhar um trocado? Mas não coloque o dinheiro em primeiro lugar, não. Coloque Deus em primeiro lugar. A época de Jesus não tinha rede social. Jesus foi de boca em boca pregando o evangelho. E o nome de Deus está até em pedra. Repare que tudo passa por pedras. Então tenha fé que Deus te planta o evangelho, o evangelho, o evangelho da vida. Então, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, porque toda a realidade, um dia, foi sonhada. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, 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 um